Olá, boa tarde a você que acompanha o programa Rondônia Urgente. Nós vamos conversar com o policial aqui do DENARC, que vai dar detalhes sobre uma apreensão de quase 4 quilos que os policiais conseguiram apreender, tanto aqui em Porto Velho, quanto no município de Cacoal. Quanto tempo vocês já viam aí, investigando, o rapaz que foi suspeito, que foi preso? Então, né, nós já tínhamos a informação sobre a atuação dele, né, mas esse trabalho foi feito praticamente todo pela equipe de policiais civis lá do município de Cacoal, né, onde o Leonardo, né, que é daqui de Porto Velho, se deslocou lá para aquele município e estava transportando em torno de 2,5 kg de cocaína, né, do tipo pó. Os policiais de lá alugaram o êxito em fazer a apreensão dessa droga e flagrantearam o Leonardo. E lá ele recebeu o vai de prisão e seguiu os policiais de lá, e passaram a informação para nós aqui do DENARC, que possivelmente haveria mais droga na residência dele. Nos deslocamos até esse imóvel onde ele reside, né, e lá foi encontrado, né, no interior de uma motocicleta Honda Biz, né, no baú dessa motocicleta, a quantidade em torno de 1 kg e 100 gramas de droga cocaína do tipo pó, né, é a mesma droga que foi encontrada com ele lá em Cacoal, né. Então foi um trabalho desencadeado aqui pela equipe do DENARC, mas primeiramente se iniciou com o pessoal lá de Cacoal, os policiais se virem de lá, né. Ele vai ficar preso no município de Cacoal ou ele vem aqui para Porto Velho? Ele permanece lá em Cacoal, né, onde foi feito o flagrante, tudo, né, a investigação é toda do pessoal de lá de Cacoal. E ele irá permanecer posteriormente, talvez, ele solicitando, venha cumprir, né, em caso de condenação, cumprir essa pena dele aqui no município de Porto Velho. Ele vai ficar a critério desde lá, né, então, mas para ficar bem frisado aqui, o trabalho quase todo pela equipe de policiais civis lá de Cacoal, né. Aqui nós temos somente um suporte, um apoio para eles e nos deslocamos até a residência onde foi achado mais essa quantidade de droga, né, essa cocaína, né. Ele tinha passagem já por algum outro tipo de crime ou não? Não, não, não tinha nenhuma passagem, né. Inclusive, ele é estudante, né, de administração, né, faz faculdade, mas infelizmente, né, tentou, né, se veredar pelo submundo do crime, né, tentando fazer o transporte dessa droga, talvez tenha, tenha, né, recebido uma proposta, vamos dizer, de certa forma, boa, né, para achando que ele ia ganhar uma quantidade boa de dinheiro, mas caiu, né, foi preso, agora vai responder pelo tráfico entorpecente, né. Perfeito. Muito obrigado. Bom, Cristiano, está aí a prova, né, de que o crime não compensa. Um rapaz sem passagem pela polícia agora vai ter que ficar preso pelo crime de tráfico de drogas. Com imagens de Juarez da Silva, Suelen Celestino, para o programa Rondônia Urgente. E aí Obrigado.